Na manhã desta segunda-feira, uma nuvem de fumaça cobriu o céu da capital do país. No domingo, um novo foco de incêndio se alastrou e durante a madrugada, a fumaça entrou nas casas dos moradores do plano piloto e do entorno. Segundo o ICMBio e os bombeiros, já foram queimados 700 hectares do Parque Nacional de Brasília, conhecido como Parque da Água Mineral. Em meio a tanto fogo e fumaça, a Universidade de Brasília suspendeu as atividades desta segunda-feira e ficou de divulgar novas informações a respeito do restante da semana. O campus Darcy Ribeiro, da UNB, onde está a maior parte dos cursos e a administração da universidade, fica na Asa Norte, região próxima do parque que sofre as queimadas. A capital federal aparece em um ranking das cidades brasileiras com menos chuva neste ano, atrás apenas de Belo Horizonte, onde não chove há 150 dias. Também fazem parte da lista Goiânia, Cuiabá e Palmas. Obrigado. Obrigado.